Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser mais um story time. Tem a ver com a condição da mesma e basicamente é contar como é que eu reescrevi o meu carro. Então gente, eu já tenho o meu carro para ir a... nem sei, o animei, talvez. E eu assim que tive o carro comecei a conduzi-lo. Para quem não sabe, o meu carro é um Fiat 500. Eu comecei a conduzi-lo normalmente, né? Comecei a ganhar prática. Eu conduzia o meu carro primeiro aqui na minha zona, depois fui conduzido para os sítios mais longe, tipo dentro de Setúbal, por exemplo, que ainda demorei algum tempo a conduzir dentro de Setúbal. Eu, como vocês sabem, comecei o meu estágio curricular. E o meu estágio curricular era em Lisboa. E a casa onde eu estava era em Sintra, mais especificamente no Cacém. Eu acabava por ir de carro até à estação de comboios, apanhava o comboio para Lisboa. Quando acabava o meu trabalho, ia outra vez ao comboio e tal, chegava à estação do Cacém, pegava no meu carrinho e ia para casa. Como é que eu risquei o meu carro? E onde é que eu risquei? É assim, eu não risquei o meu carro por ser uma má condutora. Eu simplesmente abusei da sorte naquele dia. Eles têm um estacionamento daqueles tipos subterrâneos, estão a ver? Se bem que não é subterrâneo, é ao cima da terra. Eu não sei explicar. É tipo daqueles estacionamentos assim com andares. E então eu no início estacionava sempre o carro aí. Era grátis, havia sempre lugares. E enquanto que nos estacionamentos do lado de fora, corri ao risco de não arranjar o lugar e muitas das vezes podia me atrasar por causa disso e eu não queria. E então só comecei a estacionar nos lugares de fora. Tipo, depois disto acontecer, vou muito bem estacionar aqui basicamente. É tipo o estacionamento, estão a ver aqueles estacionamentos, o centro comercial. Tipo, quando vocês entram, tipo, baixo de terra. É igual, mas ao de cima. E que ele tem lá vários lugares e tal. E eu geralmente estacionava sempre onde tinha mais espaço. Portanto, eu não estacionava muito de marcha atrás. Estacionava quase sempre de frente. E raramente tinha, tipo, dois carros e tinha que estacionar no meio deles. Muito raramente isso acontecia. E então estacionava sempre onde tinha mais espaço. Aqueles geralmente tinham, tipo, imaginem, dois lugares. Não, não necessário, eram dois centros, mas eram lugares, tipo, bem grandes, bem largos. Então eu abri a porta e ainda tinha espaço. Dava para o meu carro e para uma moto. Então, para vocês terem noção, um lugar dava para o meu carro e para uma moto. Dois estacionamentos, um poste, um estacionamento, um poste, dois estacionamentos, um poste. Ou seja, havia sítios onde tinha dois estacionamentos normais e havia sítios que eram no meio dos postes. E acho que com isso vocês já percebem o que é que eu fiz. Eu nunca estacionava no meio dos postes. Estacionava sempre nos outros lugares. Atentem no estacionar de frente, porque aí é que está o problema. Eu geralmente entrava e aquilo eram vários pisos e assim que eu encontrava um lugar, eu estacionava. Porque a maioria das vezes, ou ia atrasada, ou então tinha medo que suprimissem o comboio e então não queria apanhar o outro, porque depois ia ser cheio de gente. Pronto, enfim. Eu tentava ao máximo estacionar no primeiro lugar que eu encontrasse. Na maioria das vezes não tive problema, encontrava sempre um lugar que até tinha espaço e tal. Ou vou no dia. Eu esperta. Vou e tal, já muito atrasada. E vou ao primeiro lugar que eu encontro é no meio dos postes. Eu olho para lá e penso, bom, é o lugar mais perto, não está a precisar subir mais pisos, vou estacionar. Porque eu nesse momento já estava mais confiante a estacionar, porque já estava muito mais habitada a mexer no carro, mexer no carro todos os dias, estacionava todos os dias e pensava, ok, eu já sei estacionar melhor. Então eu fui estacionar de frente. E foi aí o meu maior erro. Quer dizer, o meu maior erro foi ter tentado estacionar lá. Se eu estivesse estacionado mais atrás, se calhar não tinha acontecido o que acontecia. Eu quero tentar dar-vos a imagem da coisa. Imagina, eu estava assim e o lugar era aqui. Portanto, eu tinha que fazer isto. De frente, né? Porque a pessoa começou a estacionar de frente. E eu, tudo bem, comecei a ir e tal, ter atenção aos espelhos. Estava sempre atento aos espelhos, para ver se os espelhos não batiam a lado nenhum. E eu, tudo bem, ia, ia, continuava a ver os espelhos, ia entrando devagar, a ver os espelhos. E do nada hoje. E eu, ai, olha para os dois espelhos, os espelhos não estavam a tocar nos postes. E eu fiquei, esqueci-me das portas. Porque os espelhos podem não estar a tocar, mas quando vocês viram o carro, o carro não faz, tipo, né? O carro não curva. O carro é reto. Portanto, se vocês têm aqui o poste, vocês ao fazerem assim, chega uma altura que eu... Estão a ver? E basicamente foi isso que aconteceu. Não foram os espelhos, porque eu não sei o que é que me deu, porque eu só estava atento aos espelhos. Eu esqueci-me completamente do culo do carro. E o culo do carro estava no sítio errado. Por isso é que raspou. E conforme raspo, eu fico. E agora? Como é que eu saio daqui? Porque eu ia para a frente, raspava mais a porta. Eu ia para trás, raspava mais a porta. E depois tem aquele momento, que eu não sei se vos acontece, mas comigo acontece imenso. Eu odeio fazer as pessoas que estão atrás de mim esperar para estacionar. Tanto que, o que é que me aconteceu? Eu comecei a me enervar. Não foi aquele enervar, tipo, não sei nada, nada disso. Mas foi aquele enervar de, quero sair daqui, não sei como, e tem pessoas atrás de mim à minha espera. Nenhum deles me apitou. Portanto, menos mal. Se tivessem apitado, aí sim eu tinha me enervado à brava. Porque quando eu estou a tentar estacionar e me apitam, eu começo a chamar nãos a toda a gente. As pessoas não ouvem, porque eu estou dentro do meu carro, não é? Mas eu começo a chamar nãos a toda a gente dentro do carro. E eu não ouço. A sorte foi que na altura, pelo menos que eu me lembre, eles não me apitaram. E então foi aquele impasse de, tipo, uns segundos. Porque eu até tive uma reação mais ou menos rápida para a situação. Porque foi do género. Ouvi o que. Fiquei, oh meu Deus, raspei. Bati em qualquer coisa, tipo, dei cabo do carro. E conforme eu suco, olha para a porta, para o lado, para o vidro. E fico, tipo, ok. E agora? E eu depois congelo durante, tipo, alguns segundos. Se calhar 5 segundos, não sei bem quantos segundos é que foi. Mas congelei durante uns segundos. Olha, foi literalmente esta a minha reação. Eu estava agarrando o volante e estava, tipo... Estão a perceber? Olhar para a porta, olhar para o volante. Olhar para a porta, olhar para o volante. Assim, o que é que eu faço agora? Mas claro, é que eu viro. E então comecei, tipo, parei. Obviamente, nem, não continuei a andar, tipo, a bater. Não, estava parada. E comecei, tipo, a pensar, bem, eu tenho que sair daqui. Entretanto, lá consegui sair. Se bem que eu, quando percebi que tinha de sair, percebi logo. Eu, para tirar o carro, vou ter que o raspar mais. Mesmo que eu não queira. Não tenho escolha. Porque como o carro estava, porque aquilo era um posto, assim, retangular. Ou seja, eu estava mesmo na quina do posto. Imagina, isto é o posto. E o carro estava, tipo, aqui, nesta parte aqui, nesta aresta. Estava a raspar aqui. E então, eu, eventualmente, saí. Continuei a andar, atramei por todo o lado. Porque eu, quando faço a janela desata, atramei por todo o lado. Subi para o outro piso e o outro piso não tinha, tipo, carros nenhuns. Eu estava completamente frustrada na altura. E quando vi que aquilo não tinha carros nenhuns, fiquei, tipo... Inês, sua burra, porquê que não foste para o piso de cima que não tinha carros nenhuns? E tu não tinhas feito isto no carro. Mas, entretanto, estaciono num sítio com espaço. Nunca mais voltei a estacionar entre os dois postos, by the way. E, pois, entretanto, isto já mais tarde, no próprio dia, mas mais tarde, veio-me, assim, uma ideia à cabeça e eu fiquei, tipo, completamente chateada. Porque eu tinha muitos carros atrás de mim quando eu estava a estacionar. E os carros que estão atrás de mim viam que eu ia fazer merda. Ai, não posso dizer isto. E ao invés de me pitarem para me avisar, olha, vais bater, não, deixaram-me estar sossegados como se nada fosse. Eu falo por mim, eu se disse que a pessoa à minha frente ia bater, dava-me uma pitadela ou qualquer coisa, tipo, para avisar que, olha, vai bater. Não, não fizeram nada. Não é obrigação de mim, né? Eu é que estou a ver como é que estou a estacionar. Mas fica bem, se vocês estão a ver que a pessoa à vossa frente vai fazer precaria, vai escavacar o carro, avise-me, por favor, avise-me. Porque eu depois fiquei com este pensamento o dia todo a pensar, o que estava atrás de mim podia me ter avisado, não gostava nada. Saio do carro, assim, naquela coisa de quero ver o risco, não quero ver o risco. Porque depois olhava para as horas e pensava, mas como é, está quase aí? Eu fui do lado do pendura, estava do lado do condutor, obviamente. Eu saio, vou muito devagarinho e a medo olhar para a porta do meu carro com um grande risco. Porque se vocês não sabem, o meu carro é azul. Um carro azul, tipo, este azul. Este azul aqui de cima é a cor do meu carro. Imagina o que é que eu tenho um carro desta cor e tenho um risco branco. A cena é que aquilo não fosse um risco. Foram vários riscos. Foi tipo o risco assim, em cima e em baixo. E aquilo estava completamente branco na zona dos riscos e um bocado mais abaixo. E eu fiquei, oh meu Deus, dei caldo do carro. Eu, tipo, entretanto, eu estava atrasada, tive que me ir embora, deixei o carro lá estacionado. Não limpei a porta, não nada. Aliás, quem limpeu a porta do carro até foi o meu pai. Depois, quando eu vim para baixo, é que deve ter sido pai uma quinta, quarta, quinta. E eu depois vim para baixo na sexta-feira. Aquilo tinha o risco, mas tinha muita caldo do poste. Portanto, eu não estava a ver 100% aquilo real. Eu depois apercebi-me de uma coisa que eu não tinha apercebido na altura. Quando olha para o carro, só vi os riscos. E eu cheguei lá e fiquei tipo, olha, hoje não me digam nada. Porquê eu hoje não estou com a disposição? E disse, eu bati com a porcaria do carro. E eles ficam, tipo, eu tirei foto. Eu esqueci de dizer isso para o nome, é importante. Eu tirei foto da porta do carro. Porque depois, quando estava no comboio, eu não me lembro se liguei, se só, ou se... Eu nem me lembro quando é que eu disse aos meus pais. Eu não me lembro se liguei no comboio, se só enviei a foto, ou se liguei depois em casa. Já não me lembro. E pronto, eu estive-lhes a mostrar. E elas depois disseram, olha, mas isto também está amalgado, não está eu. Hã? Porque eu não me tinha apercebido de amalgado nenhum. Eu só percebi, tipo, os riscos do carro. Buscar o carro ao sítio. Onde eu estava não dava para ver muito bem. Portanto, eu levei o carro e só no dia a seguir, já de dia, porque eu chegava de noite, portanto, não dava para ver muito bem se estava amalgado ou não. Só no dia a seguir, de manhã, é que eu vi que realmente tinha e tenho, porque ainda não foi arranjado, tenho uma parte da porta do carro para dentro. Que eu envia mensagem à minha mãe a dizer, olha, o dia já está a começar muito bem. E ela dizia, mas porquê? Eu vou te mandar uma coisa, mas tu não ficas chateada. Porque eu estava com medo de que eles ficassem chateados. Porque eu nunca tinha feito nada de mal no carro. Eu fiz aquilo sozinha. Se fosse, tipo, outro carro a bater-me. Ou eu a bater no... Eu a bater no carro era um bocado mal, mas pronto. Outro carro a bater-me, mas não. Tinha um posto parado e eu raspei no posto. E eu depois mandei mensagem a dizer, bati com o carro. E ela, hã? Tipo, quando uma pessoa diz, bati com o carro, ela fica, tipo, então, mas aleijaste? Foi o quê? Tipo, se o carro... Quando vocês pensam, bateu com o carro, pessoal, tipo, bate de frente ou qualquer cena assim. Bateu, tipo, num posto, tipo, de frente ou qualquer coisa assim. Eu disse, bati com o carro, raspei-o no posto a estacionar. E depois mandei-lhe uma foto. Portanto, à noite liguei e ela perguntou, então, como é que está o carro e não sei o quê. Eles não se chatearam. Pronto, foi um erro que podia ter acontecido a qualquer pessoa. É um erro chato. É, ainda por cima, porque o meu seguro não cobre isso. Porque eu não tenho seguro contra todos. Porque, idade, não é? Mas pronto, foi basicamente assim que eu risquei o meu carro. Posto isto, o que é que eu aprendi com esta história? Porque estes story times também servem para aprender qualquer coisa. Estacionem sempre marcha atrás. E nunca entre dois postos. Eu, no dia a seguir, a ter riscado o carro, fui ver o posto. E estava a tinta azul do meu carro no posto. Eu espero que tenham gostado. Tenham gostos de gostar. Não comentem até se gostam de story times. Se querem que eu vos traga mais story times. Se tiverem, assim, algum tema que... Achem que eu posso ter alguma história engraçada. Tipo, digam-me sugestões de temas para eu pensar, para ver se tenho alguma história ou não. Subscrevam-me para verem mais vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!